Em agosto de 2018, está vigente no país desde setembro do ano passado, as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que começam a valer a partir de 1º de agosto deste ano. Nós vamos entender o funcionamento dessa lei, conversando agora com o advogado Lúcio Tadeu, para ele tentar nos explicar, com todas as letras, como é que vai ser esse funcionamento. Doutor Lúcio, muito obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Seja bem-vindo ao Diálogo Franco. Muito bom dia. Bom dia, Nanias. Bom dia a todos. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é um reclame antigo da sociedade, que entrou em vigência em agosto do ano passado. É uma lei de 2018, que foi aprovada, entrou em vigência em agosto. De 2020, justamente para dar proteção, maior garantia jurídica à população e, principalmente, ao cidadão comum, que vem sendo vilipendiado em seus dados por um comércio nefasto de venda de dados pessoais, que culminam com um grande prejuízo financeiro em toda a população brasileira. É muito comum, um exemplo que é muito corriqueiro, é quando você chega em uma farmácia para comprar um certo medicamento e aí o que acontece? O balconista diz, você quer ter o seu desconto? Tem que verificar que você tem desconto. E ali você passa os seus dados, passa o seu CPF, onde ele tem acesso ao seu endereço, pai, mãe, RG. E não necessariamente precisa da sua senha, dos seus cartões, não. Porque com aqueles dados ele vai ter acesso, você não sabe onde vai ser armazenado, como vai ser utilizado, se vai ser descartado, quando vai ser descartado, e a gente sabe que, na maioria das vezes, esses dados são comercializados e os prejuízos são muito enormes. Basta ver o seguinte, vá na internet e faça uma pesquisa. Você quer comprar uma peça de carro, um pneu, você pesquisa numa loja pela net, e em menos de 10 minutos você começa a receber mensagem de várias outras lojas, de vários comerciantes do país, te oferecendo aquele produto ou congêneres. Então, essa lei, ela veio para disciplinar e para punir esse comércio e esse uso de dados. Olha, tem um exemplo muito grande que tem que ser observado. Por exemplo, no nosso escritório, no meu dia a dia, eu já passei a tomar determinados cuidados. Por exemplo, quando você fecha um contrato que tem cunho econômico, aquilo tem que ser guardado num arquivo inviolável, que você tem que tornar ele inviolável. Por quê? Porque se aqueles dados, porventura, for passados para terceiro, o contratado pode ser punido, inclusive com multas hoje que chegam a 50 milhões. Naturalmente, de acordo com a gravidade do vazamento e do poder financeiro da empresa ou do profissional que o fez vazar. Então, essa é a medida importante que cabe, que vai desde a pessoa física, a pessoa jurídica, naqueles contratos que tem cunho econômico. Por exemplo, mais um exemplo muito comum. O advogado, ele tem no seu escritório vários arquivos físicos e chega o momento que ele digitalizou ou que você já migrou para o processo eletrônico e fica aquela papelada no escritório. Era muito comum você encontrar o profissional e descartar aquilo no lixo. Isso é um perigo hoje, porque todos aqueles dados que lhe foram entregues, você hoje é obrigado a protegê-lo, é obrigado por lei sobre pena de sanção administrativa de multa. Então, Eli, é essa a maior virtude que eu vejo nessa lei, de trazer essa segurança jurídica para a população, que vai desde um contrato com o escritório de engenharia, com o escritório de advocacia, na farmácia, não é? É, num, num, numa consulta sobre determinado produto. Então, hoje, nós precisamos que entre em vigor a aplicação da multa que estava prevista para esse ano e já tem vários pedidos tramitando na esfera judicial e administrativa para que essas multas passam a vigorar a partir de agosto de 2022. Doutor Lúcio, com relação à internet, as pessoas baixam aplicativos de redes sociais, sobretudo, acessam sites e não pagam por aqueles aplicativos e acham que eles são de graça. Na verdade, ao se cadastrar nesse aplicativo, as pessoas estão fornecendo os seus dados, dando informações pessoais, demonstrando as suas preferências quando curtem uma foto de produto X, de produto Y, quando se inscrevem para receber informações, ou seja, a informação passou a ser o grande produto dessa indústria, porque ele promove a venda. E aí, há essa grande mudança trazida pela lei geral de proteção de dados. Mas, quando a população vai começar a sentir na prática que está resguardada por uma lei para proteger os seus dados? Porque hoje, o que eu vejo, por exemplo, no máximo, é algum alerta que aparece no site, o site informando que recolhe CUCs, recolhe informações da sua navegação, mas, na prática, o que a população hoje tem ao seu dispor para ter mais garantias de proteção desses dados a partir da lei? Olha, Ananias, mais uma vez, eu ressalto a importância da imprensa, dos meios de comunicação. Eu vejo uma lei importante dessa, teve pouca divulgação. pouco se comenta. Então, a primeira coisa é o cidadão tomar consciência dele se precaver, porque esses dados, de acordo com a lei, eles só poderão ser divulgados e utilizados com consentimento expresso do cidadão. Por exemplo, quando você vai, vamos usar os exemplos mais corriqueiros do dia a dia, você vai no balcão de uma farmácia, como eu falei, que é, hoje, é um foco dessa situação. O cidadão chega, olha, vou me dar seu CPF para saber se você tem desconto aqui na rede ou dessa medicação. Às vezes, doutor, pede o plano de saúde, me dê as informações do seu plano de saúde, além do CPF. exatamente. Aí, o que acontece? O cidadão, naturalmente, que ele já tem uma renda apertada. Medicação não é barata. Ele vislumbrando a possibilidade de ter um desconto real, ele passa esses dados. Quando ele passa esses dados, presume-se que ele está consentindo. mas o que acontece? A rede de farmácia, a rede do comércio ou supermercado que pede para fazer um cadastro, ele tem que alertar e tem que expressamente o consumidor autorizar a utilização daqueles dados. Isso não é feito. Não é feito por quê? Porque o povo ainda não está educado para isso, não está orientado para isso. então eu vejo que esse é o grande papel da mídia. E me vejo também preocupado com a despreocupação da classe política e dos órgãos governamentais. Eu acho que os PROCONs da vida, os antigos DECOM, os organismos de proteção ao crédito, proteção à pessoa, até mesmo de direitos humanos, deveriam dar mais publicidade e mais informações a respeito dessa importante lei. Que infelizmente ainda pouca gente conhece. Eu, por exemplo, não conheço ainda, não tenho conhecimento de nenhuma autuação, de uma sanção administrativa, alguma fiscalização em órgãos. E outra coisa, não importa se a empresa é daqui do Piauí, ou de Brasília, do Brasil, ou do exterior, ela está sujeito a essas regras dessa lei geral de proteção de dados. Doutor Lúcio, eu particularmente acho um absurdo que um direito tão óbvio que é o direito aos meus dados pessoais seja necessário necessário a uma lei para me proteger de um direito que deveria ser meu, não é? A princípio. Mas, enfim, fazer o quê, não é? Agora, doutor Lúcio, pois não? Essa lei ainda tem um agravante, não é? que são aqueles aqueles dados tidos como sensíveis, não é? Aqueles seus dados pessoais, porque, veja bem, os dados bancários, conta corrente, imposto de renda, existe uma lei que protege o vazamento, não é? Tanto que esse dados bancários, imposto de renda, essas coisas não estão inclusas nessa lei. que já tem uma lei específica muito mais grave, com muito mais gravane do que a lei geral de proteção de dados. Mas ela vem com dados sensíveis, exatamente como você está dizendo, seu plano de saúde, meu RG, meu CPF, o nome da minha mãe, do meu pai, meu endereço, não é? Isso é agravante. Como também os dados relativos a crianças. Então, é uma lei que precisa ser debatida, viu, Eli? Verdade. Doutor Lúcio, mas de que forma, por exemplo, eu como consumidora posso me proteger em algumas situações? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui bem básico para o senhor. A conta de energia. Lá na conta de energia, que não vem no envelope, que não é fechada nem nada, tem o meu nome completo, meu endereço, meu bairro, o CEP do meu bairro e o meu CPF. E seu código único da sua conta que ele acessa tudo. Inclusive, o meu CPF é uma das chaves lá de identificação para a empresa de energia. Então, não só o pessoal dos correios, mas a pessoa do condomínio, quem tiver acesso à minha conta de energia, que eu repito, não é lacrada, tem acesso a todos os meus dados. O que antes era lacrada, hoje é visualizada por N pessoas até chegar na sua mão. Então, exatamente, são ele e a Ananias, são justamente essas situações que a lei vem buscar resolver. Então, por isso que eu defendo, junto ao PROCON, ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor, que debatam isso e procuram o esclarecimento, que essa lei ainda está muito obscura. Nós precisamos discutir, debater e levar para a sociedade isso que você me falou agora, o como agir. Eu posso pedir para retirar o CPF da minha conta de energia ou não? Pode, pode sim. Pode requisitar, requerer junto a companhia de eletricidade. Inclusive, se não acatar, cabe uma ação judicial e até mesmo uma reclamação junto ao PROCON. Tá, então, eu quero agradecer, portanto, ao advogado doutor Lúcio Tadeu, que hoje aqui abriu o debate sobre essa lei tão importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi... É a Lei 13.709, que foi aprovada em agosto de 2018 e entrou em vigor em agosto de 2020. Ela já está vigendo. Sim. Ela... Inicialmente, essas multas previstas, que pode chegar a 50 milhões, seriam aplicadas e validadas a partir de agosto de 2021. Mas já existe, já foi suspensa, já existe, tramitando um pedido de adiamento para 2022. Então, porque as empresas acham que tem que se adaptarem a essas novas regras e exigências que a lei faz. Mas eu acho que a fiscalização precisa agir, né? Porque, senão, vai deixar para 2022, aí passa para 2023 e nós precisamos que, pelo menos, abrir o debate. e eu quero parabenizar aqui a Rádio Jornal, a você, Eli, você, Ana Nias e a direção do programa por esse ato de buscar, de trazer essa discussão. Hoje, aqui no Piauí, nós temos muitos colegas muito preparados dessa lei que também podem colaborar de forma efetiva nessa discussão. Obrigada, doutor Lúcio. A gente queria agradecer mais uma vez um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia para vocês também. Esse foi o quadro Seu Direito.